O amor acompanha os homens desde o início dos tempos. Tem uma função biológica. O amor é química. É um impulso físico, elétrico. O amor também tem uma lógica. Chances, probabilidades matemáticas. Tudo na vida tem uma ciência. O amor tem várias. Diz a ciência que a vida na Terra começou há mais de 3 bilhões de anos. Antes disso, a Terra era uma rocha meio derretida. Vulcões em erupção, enxofre, tempestades, chuva ácida. Não tinha a menor condição de alguém morar por aqui. Quando o clima melhorou, surgiram os primeiros moradores no mar. Até que alguém não se sabe por que resolveu sair do mar. Bom, aí talvez o amor já existisse. Esse é o carinhão que se engraçou com você? Não liga não, amor. Eles são praticamente fungos. Eu só tenho olhos pra você. Querida, você não tem olhos. Eu falei em sentido figurado. Onde você for, eu vou. Pois é, exatamente isso que eu queria falar com você. Ih, o que foi? Você tá com uma cara estranha. Querida, eu tenho um tio. Bom, ele é anfíbio. Que é isso? Ele vive na Terra. Quer dizer, parte na Terra e parte no mar. O futuro está na Terra. Querida, eu quero ir para a Terra. Por que isso agora? Nós precisamos evoluir, sei lá, fazer coisas. Venha para a Terra comigo, querida. Todo mundo que eu conheço mora no mar. O que essa Terra tem de tão bom? Tem menos pressão, tem ar. É tudo mais leve. Você sabe que eu não poderia viver sem você. Venha para a Terra comigo, querida, que eu vou te dar... O CERNO!